Qual o jeito certo de tirar os pelinhos do rosto? Eu sou a doutora Cintia, dermatologista, e eu vou te contar esse segredo. A técnica mais eficaz, sem dúvida, é o laser. Gente, é uma libertação. Matar a raiz do pelinho e ele não crescer mais. Mas, não funciona pra todo mundo. Porque se o seu pelo for muito fino ou loiro, o laser não pega. Se o pelo for grossinho assim, você pode fazer esses três tipos. NDAG, Alexandrite ou Diodo. Já dá print, porque esses nomes são complicados. Mas você não pode, de jeito nenhum, fazer um laser chamado luz pulsada. Atenção, esse tipo de laser, pra tirar pelinho do bulso, pode te dar uma mancha de melasma. Se o seu pelo for médio, provavelmente só o laser Alexandrite vai atuar. Mas se for branquinho e loiro assim, esquece, o laser não vai atingir. E é por isso que a segunda melhor técnica é a gilete. Não vai te dar bigode, nem barba, nem engrossar e escurecer, se você fizer do jeito certo. Não pode ressecar a pele, tem que hidratar bastante. Tem um vídeo meu contando os segredinhos. E lembra, você não pode ter alergia à bijuteria. Todas as outras técnicas, principalmente a cera, gente, elas agridem a pele do rosto. E a pele do rosto é diferente do corpo, ela pigmenta muito fácil. A cera, nessa região do bulso, ela dá uma das manchas mais difíceis de tratar de toda a dermatologia. Nem doutora, assim, se é questão de laser, muitas vezes consegue retirar essa mancha. Por isso, ao invés de usar cera, use gelete, que é muito mais seguro. E se você tiver um pelo grossinho o suficiente, use e abuse do laser, porque é a melhor coisa.